Então rapaziada, ó, veio esse saquinho aqui, tem esse visorzinho aqui de plástico extra, né, por dentro e por fora, um telefone aqui pra você precisar de assistência, você pode ligar, manualzinho de instrução, em português, a alma aqui que você prende na cabeça e você depois prende a máscara nela, né, essa daqui é máscara, né, modelo MSL 3500 da Linus, é, alto escurecimento, tá, o grau dela é número 11, que veio automaticamente, aqui vocês podem ver, ó, tá vendo, o displayzinho que tem, ó, tem um display extra aqui, tem que tirar uma película que vem aqui, e depois a gente tira por dentro, ó, não tem muito o que dizer, não, é bem simples mesmo, basicamente o mesmo material que essas máscaras aqui mais antigas, né, que ela não tem o alto escurecimento, que todo mundo já conhece aí, só que essa daqui protege mais e vem o alto escurecimento junto dela também. Pra vocês tirarem aqui, ó, só puxar por aqui e retirar aqui, eu não tenho unha, então com uma tesoura eu consegui pegar ali, mas vamos tirar aqui essa película, ela vai ficar totalmente transparente, ó, vamos devolver lá e agora tirar também se tiver a que tem pelo lado de dentro. Beleza, retirei também a película de dentro, bora, vamos devolver aqui. Bom, aí vocês conseguem ver, eu colocando a máscara, ó, ela encaixa bem na cabeça, tem ali uma almofadinha e acaba dando uma maciada também na testa ali, pra não ficar incomodando. Aí na parte de trás, ó, tem um ajuste da pressão que ela coloca na cabeça, tá vendo, e ela fica desse jeito assim, ó, não fica, não é pesada nem nada, não fica muito próxima do rosto também, isso eu achei bastante diferente. Aí na lateral, a gente tem esses botões que fazem o ajuste da pressão, pra gente poder conseguir descer e subir a máscara com mais força ou menos força, né? Bom, vou fazer os testes agora, pra poder demonstrar como que ela funciona. No caso, pessoal, a filmagem sempre vai ser inferior à qualidade que a gente tá vendo na vida real, por conta da minha câmera ser bem ruimzona mesmo, então não tem como eu fazer muito milagre. Na verdade, quando você tá soldando, ela fica bem clarinha ali, na onde você tá realizando a poça de soldagem ali, então acaba ficando mais fácil de você ver, não fica tão escuro quanto tá na filmagem aí. Vocês conseguem ver também que o foco tá bem deixando a desejar, então fica um pouco mais nítido também a imagem. Eu vou fazer alguns testes também agora com ponteamento, só pra vocês verem o tempo que ela leva pra poder escurecer e clarear de novo. Vocês conseguem ver que pra escurecer é instantâneo, mas pra clarear ela dá uma seguradinha ainda de um segundo. Então é isso daí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, forte abraço aí pra vocês. E aí E aí